E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio da minha campanha do Fall of the Samurai. E da última vez, vocês se lembram aqui que foi a primeira vez que não teve batalha, né? Eu só fiquei me defendendo aqui, fiz uma paz com os Nagoya que já acabou. E a situação ficou muito feia pra mim de novo. A minha economia caiu pro negativo. Enfim, eu tô achando que essa vai ser uma das minhas raras campanhas fracassadas no Total War. Enfim, mas vamos lá, vamos seguir em frente. E vamos ver o que que tá acontecendo aqui, se essa situação aqui tem reviravolta. Enfim, deixa eu dar uma olhada aqui no desenvolvimento do clã, tá tudo certo? A minha esperança é a seguinte, que eles me ataquem nessa cidade de Exx, hein? E que eu consiga defender com sucesso Exx, hein? Conseguindo defender essa cidade com sucesso, eu posso avançar pra cidade de Kaga e também pra cidade de Noto, né? Se, quer dizer, se os Morioka não tomarem primeiro. Esse, mais ou menos, é o plano que eu vou ter que tentar fazer aqui, né? Então, o que que eu acho que eu vou fazer é mudar o turno agora e a gente ver aí o que que acontece. Deixa eu só checar uma coisa antes, porque nesse PC aqui, vocês sabem que fica um chiado muito grande no áudio. Eu até mostrei, né? Felizmente... É, mas eu tirei o som sim. Felizmente o... Esse é o único vídeo ainda que eu gravo no meu PC antigo, né? Todos os outros eu tô gravando no novo aí e tem som, tá tudo certinho. Então, vambora. Sigamos em frente, hein? Vamos esperar que os Sendai me ataquem. Beleza, me atacaram, mas estão mantendo o cerco. Eu não acredito numa coisa dessas. Se eu atacar eles, será que eu enfrento eles na cidade? Não, vai ser no campo, né? É, se eu atacar eles, eu vou enfrentar eles no campo de batalha. Então, eu acho que eu vou ser obrigado a esperar. Esses caras são espertos demais pra me atacar. Meu Deus, com essa eu não contava. Eu achei que eles já fossem invadir. Enfim, vou esperar um outro turno. Se eles não invadirem, eu acho que eu vou pra cima. E perdendo essa cidade, quase certeza absoluta que eu perdi a campanha. Eu posso tentar... Olha os Morioca libertando o meu porto! Boa, Morioca! Boa! E pelo que vocês veem aí, meu castelo tá sob cerco, né? Nossa, os Chuchu foram destruídos. Os Fukui, deixa eu ver aqui... Ah, não. Tá, desculpa. O castelo de Fukui tá sob cerco. E, deixa eu ver... Eu tenho que derrotar um exército desse clã aqui pra eu ganhar um pouco de dinheiro, né? Então, é isso aí. Deixa eu dar uma olhada se eu já perdi soldados aqui em Fukui. Ou se eu não perdi. Por enquanto, eu não perdi quase ninguém. Só que eu acho que eu não tô forte o suficiente pra atacar esse exército no campo de batalha. Não dá. Eu vou ter que mudar mais um turno aí e ver o que acontece. Ó, eu não posso fazer nada. Eu não tenho nada pra... Pra fazer aqui... Opa, por falar nisso, eu esqueci de salvar o backup dessa campanha aqui. E vai que se acontece alguma coisa... Esse backup aqui, ele é bem importante, né? Então, deixa eu salvar aqui, né? É... Pra não ter problema. Beleza. E... Eu acho que eu vou mudar o turno. Não tem nada pra eu fazer. Eu vou esperar que eles venham pra cima de mim. Porque se eles me atacarem nesse turno, eu acho que eu não vou riscar mais um. Vou enfrentar eles no campo de batalha. E aconteça o que acontecer. Enfim, aconteceu. Porque é o que eu tenho que fazer. O ruim é que eu vou deixar a cidade não protegida. Se eu perder a cidade de Echizem. E... Caramba, por que que apareceu o Fukui lá a ser Echizem? Será que é o... Enfim, não importa. E aí vai ficar tudo desprotegido aqui. E eu não vou ter mais muito o que fazer. Eu já tenho que pensar nos meus termos de rendição aí. Ou então... Só um milagre vai me fazer ganhar essa campanha. Se eu perder essa cidade de Echizem com o exército inteiro aqui dentro. Até por causa do tempo. Se talvez eu tivesse até 1900 pra ganhar a campanha, dava. Mas eu tenho só até 1870, se não me engano. 1870, exatamente. Eu tô em 1866. Tudo bem. Tem tempo ainda, mas não é aquele tempo. Beleza. Vamos mudar o turno aqui, porque eu já tô enrolando demais. E... Eu espero que... Dê certo agora. Espero que agora os Sendai me ataquem. Por favor, lancem um ataque à cidade. Eles... O quê? O que que aconteceu? Como assim eles tomaram a cidade de Echizem? Eu não acredito numa coisa dessa. A cidade se rendeu. Era só dois turnos que... Ah... Eu não acredito numa coisa dessas. Eu não acredito que eu perdi uma cidade assim. Eu jurava que... Bom, enfim... Deixa eu parar de chorar a aula de derramada agora. E... Buscar um outro jeito aí pra... Pra tentar seguir em frente na campanha. Ah... Eu não acredito nisso. Enfim, eles me atacaram aqui. Eu vou defender a cidade. E depois... Eu vou estar de volta aqui no próximo turno. Da... Na batalha. Até lá. Bom... Ainda bem conformado aqui com a perda prematura de Echizem. Sem luta. Que realmente eu não esperava uma coisa dessas. Eu venho aqui lutar essa batalha. Realmente ficou... Ou... Foi foda o que aconteceu. Pelo amor de Deus. Eu não acredito nisso. Os caras... O tempo de... Muito curto. O tempo de rendição da cidade. Eu devia ter olhado isso. Mas... Julgando que ela não se renderia. Eu simplesmente não olhei. Não ataquei. Eu achei que eles fossem atacar no próximo turno. Estou acostumado com os longos tempos de rendição do Realm 2. Que é o jogo que eu mais estou jogando agora. E do Realm Total War também. Que eu comecei uma campanha com a Macedônia. Há pouco tempo lá. Jogando em off aí. Que os tempos de rendição lá são bem mais longos. Eu julgando que aqui seria também. Porque já faz muito tempo que eu... Geralmente eu... Eu não enfrentei um ciclo prolongado no fall. Geralmente eu acabo com a batalha no começo. Nesse caso eu resolvi esperar. E me ferrei. Me ferrei bonito. Enquanto isso que eu tenho que fazer. É tentar defender essa cidade aqui. De quem está vindo atacar lá. Aqui desse lado. Eu acho que eu posso deixar algumas tropas. E vou trazer essa... Para esse lado aqui. Que eu acho que vai ser melhor. Também. Enfim. Não adianta mais chorar lá e derramar. Vamos... Vamos... Tentar reverter a situação. Apesar que agora eu falo que ficou muito difícil mesmo. Pelo menos a minha economia vai dar uma recuperada boa. Eu vou poder tentar refazer o exército. Mas vai ficar muito, muito difícil. Depois do que aconteceu. Para eu refazer tudo aqui. Enfim. Eu acho que eu já posso considerar essa campanha como quase perdida. É só um milagre. Mesmo que eu consiga me recuperar e sobreviver até o fim dela. Eu acho que eu não vou conseguir alcançar os objetivos de vitória. Eu tenho que me conformar com isso. Enfim. Vamos lá. Deixa eu colocar os meus exércitos ali. E... Vamos tentar alguma coisa aqui para ganhar essa campanha. Porque está complicado. Então vamos lá. Deixa eu... Os caras se posicionarem. E eu vou continuar. Aqui com os meus exércitos. Vamos chegar perto. Aqui deixa que as unidades cheguem perto. Dentro do alcance. E aí eu já começo a atirar. Com os Nagoya aí. Sei lá. Só faltava o azar ser tremendo. Que eu perca essa cidade também. Mas... É... Eu espero que não. Vamos ver aí o que vira o resto. Da campanha. Sem essas cidades aí. Que com certeza. Iam ser bem importantes para mim. Principalmente Exxin. Depois do trabalho que eu tive para tomar Exxin. Das tropas que eu tive movimentado. A taxa da cidade que eu tive que tirar. Me acontece uma coisa dessas. Eu sei lá. Não vou me conformar com isso por muitos anos. Não só por hoje. Mas vamos embora. Vamos esperar esses caras subirem aqui. Deixa eu até recuar essa unidade. Porque... Acho que vai ser melhor assim. Aí eu... Eu posiciono eles em linha. E eles já atiram aqui nos caras. Conforme os caras forem subindo. E aí esses caras de cima atirem também. Enfim, não tem muito segredo de defender essa cidade aqui no fall. É mais se deixar aqui os... As suas unidades de infantaria aí. A distância faça o trabalho. Então é isso aí. Vamos... Atirar aqui nos caras que estão subindo aqui. Ainda são bem poucos. Que estão aqui desse lado. E... A luta vem acontecendo aqui embaixo. Como vocês veem. Os caras estão atirando aí de boa. E eu... Ainda... Ah... Tá... Torcendo aqui pra que não aconteça nada demais, né. Nada de... De pior aqui do que já aconteceu. Nessa batalha aí. Então... Olha... Nossa! Que... Que que o portão tá aberto? Isso não é pra acontecer, hein. Mas tudo bem. A leve infantry tá correndo. E... Acho que a batalha já... Já tá num nível de vitória legal aí, né. Apesar que essa unidade não é Garrison porcaria. É uma unidade de leve infantry normal. Que tá sendo usada aqui na... Na luta. E eu acho que eu vou ter que atacar eles com essa minha outra unidade aqui. Se eu quiser sobreviver de alguma forma. Esses ataques. Apesar que aqui em cima, como vocês veem. As unidades não dão sossego às unidades inimigas. Pra essas unidades aqui. E já fica tudo tranquilo. Essa parte. Então, como vocês veem. É... O meu exército tá dando conta desse recado. Pelo menos. É... Por enquanto. E... Essa unidade não sei se vai resistir. Mas... É... Logo, logo. Acaba aí esse... Problemas. E mais um exército do Nagoya que vai pro saco. Creio eu. Não vai ter muito problema. Eu não vou enfrentar problemas com esse exército mais pra frente. Mas os Nagoya estão recrutando que nem os doidos. Acho que... Bom, não sei. Eles vão continuar mandando os soldados pra cá. O meu plano mesmo era tomar o norte pra descer pros Nagoya. Que eu acho que ia ser muito mais seguro se eu fizesse isso. Né. Como eu falei no último vídeo. Mas agora perdendo o X em esse plano foi pro saco também. Então... É melhor eu ficar quietinho no meu canto lá e... E tentar me refazer. E ver se algum milagre acontece aí pra eu ganhar a campanha. Enfim. Essa unidade aqui já tá acabando, né. Desses Yari... Yari Ki. Eu acho que seria legal se eu pegasse a minha unidade que tá aqui do lado, né. Panguando. E subisse. E colocasse ela aqui pra atirar nos caras que vão subir aqui. Enquanto isso, deixa eu pegar essas minhas outras unidades. E já posicionar aqui pra tentar parar... Os inimigos que já tão tentando subir. Olha, a unidade de tiro. Interessante isso. Essa aqui vai ficar aqui também. E vamos ver se essa aqui atira e ajuda a arrebentar o resto dos inimigos que tão aqui desse lado. Vai lá. Atira. Vambora. Não deixa os caras invadirem, não. Nesse lado aqui. Porque o negócio vai ficar feio pra gente se isso acontecer. Então aí, beleza. Eles já tão correndo aqui, os soldados inimigos. O Wavering já. E daqui a pouco... Acabou. Acabou pra eles aí. Nesse lado. Como vocês veem aqui. Eles até podem tentar uma tentativa fracassada de me atacar aqui desse lado. Mas eu nem vou ativar. Aí, ganhei já a batalha. Então é isso aí. Vou perseguir as unidades que faltam aqui. E daqui a pouco eu tô de volta no mapa da campanha. Até lá. Beleza. Voltei aqui já com os resultados da batalha. Eu tinha 1110 soldados perdidos em 900... Não, eles tinham 1110 perdidos em 932 e sobraram em 978. E mataram em 186. Eu tinha 2745, perdi 196. Me sobraram 2549. E eu matei 897 do inimigo. Então, como vocês veem aqui. Eles já recuaram. Mas já estão juntando um outro exército. Não vai demorar muito. Vou me atacar de novo. É sempre assim. Eu não posso abandonar essa cidade se eu não quiser perder ela. Bom. Pelo menos eu tenho alguma coisa pra não abandonar, né? E é isso aí. Perdi a província de Exx, hein? É brincadeira. Foi mesmo. Eu perdi. Não teve chance pra mim. Eu tenho um general novo. Gastar mil do meu tesouro. Beleza. Não. Peraí. Em Iga. Tá bom. A lista. O cara vai ter. Eu já já tô ferrado mesmo. E aqui, ó. Meu herdeiro. Todo Takahisa morreu aqui. Na tomada dessa cidade. Como vocês veem aqui. Eu tô arrebentado. E olha só. Eles tão vindo aqui pra cima. Como exatamente como eu esperava. Tomar aqui a cidade de Wakasa. Que tá só 100% desguarnecida. Não tem nada aqui nessa cidade. Que possa... Como se diz? Que possa defender. Nem se eu recrutar unidades aqui. Como eu vou fazer agora. Ó. Enfim. Eu não vou conseguir defender a cidade de tudo isso. Eu nem vou recrutar aqui. Eu vou me preocupar em defender as cidades que eu já tenho. Como Yamashiro e Yomi aqui. Então, deixa eu ver. Aqui eles têm... Ih, eles já juntaram um exército imenso. Como vocês viram aí. E, ó. Três unidades aqui. Eu acho que eu vou até deixar esses caras nas minhas terras. Porque vai que eu tiro meu exército. E depois não tenho condição de voltar, né. Aí fica complicado. Aqui em Yamashiro eu tenho algumas tropas só. Tropas porcas pra defesa. E eu vou perder o território de Wakasa. Eu acho que eu vou ter que entregar ele. Porque recrutar aqui. Pra perder dinheiro não dá, né. Então eu vou recrutar uma infantilha de linha. E eu acho que já tá de bom tamanho. E talvez eu defenda uma outra batalha aqui. Em uma casa em homem. Quer dizer. Aqui nessa cidade, né. Em breve, né. Fazer o que? Talvez no próximo turno eu defenda a cidade outra vez. Enfim. Acho que tá ficando chato isso. Mas vamos lá. Deixa eu salvar essa campanha aqui. Que pra mim... Acabou. Pra mim... Tem que analisar os fatos. Vocês olham aqui em cima. Inimigos atacando aqui. Vocês olham aqui os inimigos atacando aqui também. Eu não tenho como marchar pra cá sem desguarnecer aqui. Apesar que agora eu posso ter um pouco mais. Se eu tirar o exército de Yamashiro e vir pra cá, né. Talvez essa seja a minha única solução por enquanto. Mas isso se os Sendai não descerem aqui pra tentar tomar Yamashiro também. Então a minha situação tá quase aí... Sem esperança, né. Aqui na campanha eu acho que... Eu acho que acabou. Eu acho que eu tenho que admitir a derrota. E brigar pra sobreviver até o fim. Então isso aí. Deixa eu ir pra frente. E vamos ver o que acontece aqui. Porque não há mais o que fazer. Né. As conquistas que eu conquistei por causa de um erro. De eu não ter olhado a questão da rendição da cidade. Acabaram. Ó. Como vocês veem... É. Eles pararam no meio do caminho. Hum. Talvez se eu tivesse recrutado. Mas mesmo assim não ia dar. É muito soldado. Eu não ia dar conta de defender. Ia ser dinheiro gasto à toa. Vou entregar a cidade pra eles. Eu não posso fazer nada. E... Vamos ver o que acontece aqui. Se os Nagoya me atacam de novo. Eu sabia que eles iam me atacar outra vez. Eles não dão sossego nessa cidade. Eu não aguento mais ter que filmar defender ela. Tá muito chato. Mas enfim. Eu vou fazer de novo. Então eu vou cortar aqui. E tô de volta de novo na batalha. Algum outro defesa dessa porcaria. Essa mesma cidade de homem. Até lá. Bom. Voltei aqui já. Com a batalha de novo. Vamos lá. Vamos defender a mesma cidade. A mesma coisa de sempre. Tá meio chato de ver esses vídeos. Porque toda vez eu fico defendendo. Defendendo. Defendendo a mesma cidade. Defendendo a mesma cidade. Não dá mais. Não tem outra coisa pra fazer. Não sei defender a cidade. Essa campanha tá resumindo a isso. Enfim. Mas vamos lá. Vamos em frente. Vamos com a série até o fim agora. Ganhando ou perdendo. E... Enquanto isso. O exército tá marchando aqui. E... Não tem mais nada. Vamos esperar os caras entarem aqui no meu alcance. Pra que eu possa atirar aí. E ver o que que vai virar. Ver quem que vai ganhar essa batalha aí. Porque a situação já é muito feia. A situação já é quase sem esperança aqui. Pro meu lado. Então... Vamos olhar aqui. Cadê os outros? Pera aí. Essa tela tá muito rápida. Pera aí. Aí beleza. Já voltou ao normal. Aqui. Vou começar a atirar aqui com esses soldados aqui no... No... Nessa cavalaria. Como vocês veem aqui. Já tá com 40... 41... 40... 38... 37... 37... Tá diminuindo o número aqui. Enquanto isso aqui vai ser a mesma coisa daqui a pouco. Quando entrar no alcance também. E aí já vai acabar essa parte. São bulky. É legal. São uns arqueiros aqui em cima. Mas... É a mesma coisa. Não tem... Muita diferença desses dois lados. Aí como vocês veem aí. Aqui desse lado já não tem ninguém, né. Acho que eles estão invadindo só nesse canto aí. Mas enfim. Eu acho que... Se eu focar um pouco... Tá todo mundo focado nesse lado. Então acho que vai ficar tudo certo aqui. Olha os Yerikashi subindo aqui. Eu acho que não vai ser muito legal. Que eles fiquem aqui não. Já que eu consegui afugentar os bulky. Eu não vou riscar a perder mais uma unidade. Então eu vou pegar esses caras aqui. E vou subir... Eu vou subir? Pera aí. Vamos colocar eles bem aqui. Na frente do portão. Porque os Yerikashi vão subir. Eu não tô muito afim de enfrentar eles. Aqui desse lado. Não. Então deixa eu já posicionar essas unidades aqui de dois lados. Pra não cometer o mesmo erro de novo. Se os Yerikashi virem aqui, eles tomam bala aqui. Você toma uma bala aqui. Toma uma bala aqui de cima também. Então vai ser bem difícil pra eles. Se eles tentarem invadir aqui desse lado, né. Então é isso aí. Vamos tentar fazer isso. E deixa o povo subir aqui também. O que que é isso? Spear leve? Não. Spear leve dá pra aguentar. Mas mesmo assim vamos recuar. Que eu acho que vai ser melhor. Vamos recuar aqui desse lado. E vamos recuar aqui desse lado também. Aí eu já selecionei essa unidade. E eu acho bom eu posicionar ela num lugar legal. Tipo aqui, ó. Aí beleza. Vai ficar tudo certo aqui. E ó. Como vocês veem aqui já. O meu plano aqui em cima já tá surtindo efeito. E pra falar nisso eu esqueci de posicionar algumas unidades. Tipo essas aqui, né. Mas eu acho que vai dar certo aqui. Porque como eu falei. Meu plano tá surtindo efeito. Mesmo se eles partirem pra esse lado. Eles não vão conseguir muita coisa. Então aqui ó. Eles tão escalando aqui. Eu acho que eu vou até posicionar aqui desse lado aqui. Pra eu conseguir um fogo aqui mais efetivo. Enquanto isso eu já vou posicionar essas outras unidades bem aqui. Já pra brigar aqui logo no começo. Aqui ó. Alguns Yerikast já tão entrando. E eu acho que eu atacando eles eu vou ter uma chance legal de... De não perder quase ninguém. Então como vocês veem aqui ó. Os caras já tão entrando. Já vão tomar bala aqui de cima. E de dois lados aí consecutivos. Acho que eles não vão resistir muito tempo. Brigando aí com as minhas unidades. E aqui desse lado aqui. Na defesa aqui já tá mais do que... Mais não. Tá quase concluído hein. Como vocês veem aqui. Eu venho atirando nessas unidades aqui. Que olha. Estão passando reto. Estão fugindo mesmo. De mim. Então peraí. Deixa eu já posicionar eles assim. E já ir atacando aqui no corpo a corpo. Pra não deixar muitos escaparem. Dessa... Não saírem dessa vivos aí. Então subindo aqui. Esses... Esses caras aqui ó. Ih já tá brigando com a minha infantaria. Ainda bem que essa unidade de guarnição. No próximo turno eu tenho ela de volta. E... Peraí. Deixa eu ver aqui. Posicionar essas outras unidades aqui também. Pra continuar atirando nesses Spear Leve. Que tão por aqui né. E enquanto isso as outras minhas unidades. Vão atirando aqui de cima. De cima pra baixo. Que isso... Traz uma boa vantagem. Olha o que que é isso aqui. É um monte de Spear Leve ainda. Ai meu Deus do céu. Esse negócio aí não vai durar. Não vai ser... Muito legal não. Mas enfim. Deixa eu pegar essas minhas outras unidades. Já que aqui tá tudo tranquilo. Vou posicionar eles aqui nesse canto. Pra eles continuarem atirando aqui desse lado. E vou posicionar aqui desse lado de novo. Pra que eles continuem atirando ali. Então beleza. Vamos posicionar os dois aqui. E vamos esperar o que que vai acontecer aqui na campanha. Na batalha. Vamos esperar o que que essa batalha vai virar. E eu acho que eu vou ganhar de novo. Mas enfim. Eu vou ter que ficar defendendo essa cidade aí até o fim da campanha. Não vai ter muita coisa que se fazer. Então... Bom. Por aqui é só esperar né. Eu acho que essas unidades até fugiram. Em vez de elas voltarem pelo muro. Elas tão escapando aqui. Pelas minhas linhas né. Deixa eu mandar inclusive. Que elas sejam atacadas. Ou é que... Ou é que se é que elas vão precisar ser atacadas né. Porque eu acho que meus soldados já tão dando um jeito aqui. Sem mesmo eu precisar mandar atacar né. Isso que é bom. É... Realmente. Eu acho que isso daqui já tá acontecendo mesmo assim. Se eu mandar atacar. Eu acho que vai ser melhor. Eles vão dar um... Um gás a mais aí. Então... Aqui como vocês veem. O negócio já vai indo bem. E... Eu ganhei né. Praticamente. A vitória aqui já tá segurada. Desse lado. Que... É... Foi... Foi bom né. Foi como todas as outras aí. É... Não tem muito... Muito segredo ganhar aqui. Defendendo essa cidade. Eu já fiz isso várias, várias, várias vezes. A fórmula é sempre a mesma. Parece que a inteligência artificial nunca aprende. Enfim. Deixa eu... Ir pra frente. E vamos ver aqui o que acontece. Tem mais gente subindo aqui. Tem umas leve infantry subindo aqui. E aqui desse lado. Também. Vai ter um pouquinho. É... Que eu posso tá utilizando né. Eu já tô utilizando. Pra falar nisso. Então. É... Acho que acabou né. Não tem mais muita coisa que fazer. A não ser esperar com que essas toneladas de unidades que tão subindo aqui. É... Fujam todas. E eu persiga elas depois que a batalha terminar. Então. Como vocês veem aqui. Eles já tão correndo. Esses caras aqui já tão correndo né. Ou então tão procurando um lugar pra... Pra subirem. Assim como esses daqui tão subindo. Aqui. Esses daqui já fugiram de vez. E eu acho que eu vou pegar esses outros aqui. Vou posicionar aqui nesse canto. Mais ou menos desse lado. Pra que eu possa lidar com os novos invasores aqui que tão... Ah, são Yari-Ki. Olha só. Eles não são... Cavalaria Yari-Ki né. Que desmontou e tá brigando aqui. Mas eu acho que os meus Yari-Kashi vão dar... Yari-Kashi não. Os meus... Ah... Spear-Levy né. Vão dar conta deles aqui. Enquanto eles sobem. Então é isso aí. Já tão mandando essas duas aqui. Fazerem o serviço. E... Aí já acabou. Apesar que eles já tão fugindo né. Os Yari-Ki já tão dando um jeito de... Já tão correndo aí logo de início né. Eu só vou... Não vou deixar que eles... Fiquem mais aqui a me perturbar. Por algum tempo. Ó. Já tá correndo todo mundo. E... Eu acho que eu ganhei né. Acho que acabou. Essa parte aqui agora. E acabando ela. Deixa só o computador me confirmar a vitória aqui. E eu vou... É... Seguir em frente né. Perseguindo as unidades. Como vocês já estão acostumados. Aí ganhei. E eu tô de volta daqui a pouco no mapa da campanha. Tá lá. Beleza. Voltei aqui com os resultados. Eles tinham 1800 soldados. Perdendo 1516. E sobraram 284. E mataram 152. Eu tinha 2595. Me sobrou... Perdi 174. É... Me sobraram 2421. E matei 1773. Então. Eu acho que acabou. Mais um exército do Nagoya. Que vai ter que recuar. Aí. Vai ficar junto do outro derrotado. Mas os Nagoya juntando o outro aí. Enfim. Eles vão se recompor. Então. Ah. Eles querem paz comigo. Beleza. Então eu acho que eu vou aceitar viu. Vamos ver se eles... Alguma coisa né. Talvez um acordo de comércio. E talvez algum pagamento aí. Vamos demandar. Nem que... Por menor que seja. Sei lá. Talvez uns mil. Mil bastante. Tá bom. Então deixa eu tentar um pagamento aí de 500. Vamos ver o que eles podem me oferecer aqui. Em troca disso. Porque eu tô precisando. Então deixa eu ver aqui. Tá. Eles não querem nada. Vamos ver 100. Nem que seja 100. Vocês vão me ajudar pra caramba. Nessa diplomacia. E tudo bem que vocês já vão me ajudar com o comércio. Mas vamos ver se eu consigo extorquir alguma coisa deles. Nada. Nada. Então beleza. Então vai ser assim mesmo. E vocês aceitam aí. Beleza. Já fizeram a paz comigo. Eu sei que logo eles vão me atacar de novo. Mas isso deve me dar um tempo pra respirar. E pra talvez formar um exército pra seguir em frente. Espero mesmo que os Morioka aí consigam fazer alguma coisa. Se é que os Morioka não me declararam guerra. Porque se declarar ferrou de vez. Eu não vou... Não vou ter chance de sobreviver. Aqui ó. Esse general aqui me subiu de rank. O meu shinobi aqui foi detectado. O negócio sabotado aqui. Alguns edifícios sabotados. Não sei onde. Recrutei soldados aqui em Yamashiro. E a paz foi restabelecida aqui com os Nagoya. E o comércio também. Me dando um alívio muito grande na economia. Talvez eu consiga através dele. Seguir em frente aqui. Como vocês veem. Eles tem esse exército aqui. Estacionado aqui. Os Sendai. E eu acho que eles não vão sair daqui. Muito cedo. Então peraí. Deixa eu vir aqui. Em Yamashiro. Deixa eu ver aqui outras. As outras questões aqui. As outras unidades que eu posso recrutar. Eu acho que eu vou recrutar um Kyoto Police. E uma Line Infantry. Enquanto aqui eu me recupero. Me recupero bem. Eu sei que eu vou dar um tempo pros Nagoya. Se recuperarem aqui. Mas eu quero um tempo pra mim me recuperar. Olha só. Talvez esse seria o momento perfeito pra atacar. Os Nagoya tão fracos. Eu acho que é por isso que eles devem ter pedido a paz pra mim. Bom. Eu tô ferrado mesmo já. Talvez eu ataque. Tentando aí um último suspiro aí na campanha. Se eu conseguir tomar a cidade de Mino. Eu divido os Nagoya no meio. Só que o problema é que eu desprotejo essa cidade. Eu não tô com muita saída. Eu acho que eu tenho que... É. Sei lá. Sei lá o que eu tenho que fazer aqui. Então beleza. Eu já consertei esse negócio aqui. Já consertei aqui. Já consertei aqui. As coisas em Amashiro. Aqui em uma casa falando será nem vou lutar viu. Quando eles me atacarem nessa cidade eu já vou entregá-la de vez. Eu vou perder ela. Não há mais muito o que fazer. Eu só tô refazendo meu exército e minhas tropas aqui. Pra que eu consiga talvez marchar e atacar aqui os Nagoya. Sem muito problema. Sem muito problema esperar. Talvez eles... Talvez não seria uma boa esperar eles se recomporem. Talvez eu teria que atacar agora mesmo. Ou então não seria uma boa saída dessa minha cidade. Porque ela é uma cidade que eu consigo defender muito bem. Eles não podem vir aqui pra Izzy. O problema é que eu não posso ir pra cá também. Porque senão eu já poderia ter tomado essa cidade deles no sul. Tem que passar por todo esse território pra chegar aqui. E isso implica atravessar aqui as terras do Sayama. Que eu nem sei se são hostis ou não comigo. Enfim. Deixa eu salvar e mudar o turno. Que não tem nada pra eu fazer. A não ser ficar mudando o turno. E torcer pra que as coisas deem certo. Então vamos lá. Deixa eu mudar o turno aqui. Deixa eu salvar na nuvem também. E vamos seguir em frente pra ver o que dá pra fazer com essa campanha. Porque na minha visão. Das coisas aqui. Não tá dando pra fazer. Mas quase nada com ela. Só tenho que esperar aqui. O que o destino reserva. Então vamos lá. Deixa eu mudar esse turno. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu tenho certeza que eu vou perder essa cidade. Ou a casa. Isso daí eu já tô considerando. Então. Aqui ó. Eu vou ser atacado aqui. Eu não vou ter nem chance pra me defender. Não vou conseguir fazer nada. Eles atacam por vários espaços aí ao mesmo tempo. Eu só tenho três unidades pra defender. Então. Luta automático aí. Acaba logo com isso. Que. Olha que eu tô conseguindo bastante aqui no automático. Né. Mas. Mesmo assim. Eu vou. Perdi a cidade. Como eu já sabia. Até que eu consegui levar aí uns. Quarenta e seis. Quatrocentos e cinquenta inimigos. Nossa. Bastante. Não. Quarenta e seis. Quarenta e seis inimigos só. E perdi a cidade. Como eu já esperava. Perder. Enfim. Acabou aqui. A minha dominação no norte. Acho que chegou ao fim. E eu vou ter que ficar preso aqui nos meus territórios. Pra seguir em frente. Até que seria muito bom. Se os Totori marchassem aí pra essa cidade e tomassem ela. Olha só. Olha só. Eles. Reunindo o exército de novo. E descendo aqui pro sul. Eles vão. Olha só o Sunpul atacando eles. Talvez essa seja mesmo a chance de expansão que eu. Esperava né. O ruim é que o Sunpul. Olha como eles tão grandes hein. Os Sunpul tão imensos aqui. Agora. Pera aí. Poderia ter uma jogada aqui. Pra eu ganhar essa campanha. A não ser que eu vire a casaca. Já pensou se eu virar a casaca pro lado do Shogunato? Pera aí. Deixa eu pensar um pouco. A província minha aqui foi perdida. Né. De uma casa. Beleza. Isso eu já sabia. O meu exército aqui foi massacrado. É o que eu sabia. Tá. Beleza. Se eu vir a casaca. Deixa eu pensar aqui. O meu comércio com os Mariocos não existe mais. Chegou o outono. Se eu vir a casaca é o seguinte. Provavelmente os clãs do Shogunato. Talvez. Vão ser. Não vão ser hostis a mim. Desses caras aqui. Talvez eu consiga uma chance dos clãs do Shogunato gostarem de mim. Certo. Se eu aceitar jogar pelo Shogun. Então. Eu venho aqui. Né. E. Talvez com esse flanco seguro. Eu consiga lutar aqui com esses outros clãs. Que na teoria estão mais fracos. E mais fáceis de serem conquistados. Do que os clãs do. Do império. Então deixa eu dar uma olhada aqui. O Fukuoka por exemplo. Deixa eu ver aqui. De onde são esses clãs aqui. O Fukuoka. É do imperador. Hiroshima é do imperador. Deixa eu ir descendo aqui. Os Okayama são do imperador. Sado não. É enfim. Tem bastante. Deixa eu ver aqui. Saga. Satsuma. Sayama. O Sayama do imperador. Bom. Talvez seja uma possibilidade a ser considerada. Vendo aqui que o Sunpuku. É um clã muito grande. Né. Que tem aí oito cidades. É do império. Deixa eu ver como é que chama. É do Shogunato. Deixa eu ver o outro aqui. Os Totores são grandes. Beleza. Os Tosa também. Mas eles estão meio longe. E como é que chama aquele outro clã? O Sayama? Não. Pera aí. Aquele clã. Esse clãzinho aqui. Que está dominando aqui essa parte do mapa. Não. Não é o Sendai. Aqui ó. Nesse ponto. Morioka. Vamos ver. O Morioka também. Ele está meio grandinho. E é do Shogun. Então. Sei lá. Talvez ir a casaca não seria uma coisa tão ruim assim. Já que eu estou tudo ferrado mesmo. Talvez aí. Mais para frente. Se eu conseguir fazer isso. Mas enfim. Só pensando aqui. O que talvez eu possa fazer na campanha. Para tentar aí uma vitória. Se talvez vir a casaca aí para o lado do Shogun. Me permitir uma expansão rápida nos territórios inimigos. Eu não vejo porque não fazer. Já pensando em uma vitória na campanha a longo prazo. Enfim. Eu acho que é isso aí. Deixa eu salvar aqui. Jogar esse turno. Depois que eu mudar ele. Eu acho que eu encerro o vídeo por aí mesmo. Então deixa eu salvar aqui pelo Imperador. E vamos embora. Vamos ver o que eu posso fazer aqui nesse turno. A cidade de Yamashiro está tranquila. Por enquanto eu acho que eu vou recrutar mais infantaria de linha aqui. Mais umas duas unidades de infantaria de linha. Uma. Uma está de bom tamanho. Porque senão... Não. Já estou ferrado mesmo. Minha economia pode ir para o saco aí. O quanto quiser. Como vocês veem aqui. Eu já estou refazendo aqui o exército de Yamashiro. E talvez seria uma boa eu marchar aqui para a cidade de Mino. Talvez. Deixa eu ver quanto que eles têm. Eles têm uma unidade aqui. E mais algumas unidades aqui. Não. Eles estão se recompondo. Eu tenho certeza disso. Eles vão conseguir se recompor em tempo. A não ser que esses caras aqui. Ataquem eles. Os Sunpu estão em guerra comigo. Estão em guerra comigo não. Estão em paz comigo. Mas talvez eles possam estar em guerra com o Obama. Deixa eu ver aqui com o... Deixa eu ver. Esqueci. Com o Nagoya né. Então os inimigos deles são o Josai. O Matsumai. O Sayama. O Aizo. E o Sendai. É. Não estão em guerra não. Com eles. E... Nossa. São aliados e parceiros de comércio. Então estou ferrado mesmo nesse cano do mundo. É isso mesmo. Não posso fazer nada. Agora a minha única esperança talvez seria uma conquista rápida da cidade de Mino. Que obrigaria eles a atacarem Mino aqui para tentar retomar ela. Ou então eles marcham para cá e tomam essa cidade protegida. Enfim. São coisas ainda que vão ser aqui nos próximos turnos da campanha. Vamos ver as coisas que eu posso conseguir fazer. É só pensando bem. E eu acho que eu estou preso de volta aqui no meu território inicial. O negócio aqui está bem forte contra mim. E acho que não vai ter mais tempo para alguma coisa. Hoje... Enfim. Nos outros... Talvez nem nas outras partes. Enfim. Eu acho que eu estou... Bem desanimado aí com essa campanha mesmo. Falando sério. Olha só. Um clã aí tomou a cidade de um aliado meu. Agora eu vou ter que me defender no sul também. Porque o clã tomou ali. E... Deixa eu ver aqui. Deixa eu... Espera aí. Esse meu clã... Esse meu cara foi exposto. Essa infantilha de linha. Olha aqui. Realmente um clã inimigo. Eu estou em guerra com eles. Com os Wakayama. Eles tomaram aqui. E agora eles podem me atacar em Ica. Quando eles quiserem. Deixa eu tentar fazer uma paz com eles aí. Porque senão o negócio vai ficar muito mais feio para mim do que já está. Então... Deixa eu ver aqui os Wakayama. E olha que eles são do Imperador eu acho. Não. Eles são do Shogun. E eles vão querer paz comigo de forma alguma. Deixa eu tentar aqui. Request Peace. Ó. Unacceptable. Até mesmo contratado de comércio. Enfim. Se eles tomarem a minha capital eu estou ferrado de vez. E eu acho que desse jeito aqui. Terrivelmente. Eu encerro essa parte da campanha. Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo aí cliquem no gostei. Se não gostaram sem problemas cliquem no não gostei. Mas se gostaram mais ainda edicionam os favoritos. E também se inscrevam no canal. Então é isso aí pessoal. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. E até a próxima. Falou.